E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal SaviMotovlog E estamos mais uma vez com um vídeo de unboxing Então, abrindo aí com vocês um capacete irado que eu espero que seja muito top Da marca Shiro Eu já tenho um desse modelo aqui, que é um modelo de entrada O SH881 da Shiro Capacete muito bom, gostei muito dele Tem vídeo no canal aí sobre ele, explicando bem direitinho Não vou falar sobre ele agora, vou falar sobre outro modelo Que já é um modelo um pouquinho melhor Um modelo já intermediário da marca E vou abrir com vocês, eu ainda não vi o capacete pessoalmente Nunca vi esse capacete pessoalmente E vou estar abrindo agora Não vou abrir, não vou demorar para abrir não, para não ficar Meu amigo Embalado veio Então está aqui Vamos lá Adesivozinho da Shiro Boné da Shiro, mais um aí para a gente E vamos ao que interessa, o capacete Caixa bem legal, a caixa é diferente do outro Eu estou com a caixa ali na frente A caixa do outro é preto Esse modelo galera, para vocês é o SH600 Então a gente tem aqui o SH881 e aqui o SH600, certo? Ele é preto com uns detalhezinhos em amarelo luminoso e tal Vocês vão ver aí que legal Então é SH600 Elite, certo? Matte Black Yellow Preto fosco com amarelo Em português, certo? Caixa, caixinha está aqui Um notinho aqui, esse negócio e tal Não mais é isso na caixa E vamos ao que interessa Como eu já falei Inclusive até nesse modelo aqui A bolsinha é muito legal na marca Uma bolsinha bem acolchoada Que inclusive Como eu já falei no outro vídeo também Uma bolsinha de extrema qualidade Para um capacete Nesses preços, né? Caraca Olha esse capacete galera Muito lindo Putz mano, muito lindo mesmo Lindo de verdade O saquinho aqui, ó Bem legal como eu falei Um material bom, de qualidade Você não vê que Você vê que não vai se acabar assim Fácil Não perdem nada para AGV HJC e outras marcas aí Que eu já tive E sei que são bons também A bolsinha é muito boa Eu já começava a reparar aqui o detalhe Vamos para o capacete, né? Capacete muito bonito Vou até botar mais perto Para vocês verem, ó Olha aí Muito bonito mesmo o capacete Realmente Olha isso Viseirinha dura Isso é muito bom, galera É muito ruim aquele capacete Que a viseirinha fica levantando E caindo toda hora, né? Como esse capacete é um capacete intermediário Para alguns modos já um pouquinho maiores Um maneiro para a cidade Um uso geral, né? Então tem que ser um capacete já de qualidade Não me venho com capacete fuleira Para ficar andando em moto não, galera Capacete como eu já disse Não me venho com capacete Pelo estilo de Ah, eu gosto de capacete de tal jeito De tal forma Olha a segurança Olha a qualidade O preço também é importante Mas A gente tem que esquecer um pouquinho o preço Na hora de proteger a cabeça, né, velho? Sempre vai cair no chão Não me use capacete aberto Pelo amor de Deus A maioria dos impactos é aqui, ó Na viseira Nessa parte frontal Então Não pode tirar isso aqui não, galera É um capacete fechado Ah, esse é bem legal Ele tem uma viseira Com óculos escuros dentro, ó Olha que legal Então eu tenho um capacete Que No solo eu vou estar andando com a viseirinha aqui, ó Escura E Tem a opção também de fechar ela completamente Com a transparente Então muito legal isso aqui Um capacete com pinlock, ó Tá vendo? Essas bolinhas aqui é pinlock Muito bom também A gente só vai encontrar capacetes de alto nível Capacete de mais de mil reais Ou seja, nesse estilozinho aqui Que é na faixa dos 600, se eu não me engano Nessa faixa de preço Então É uma capacete muito bom Muito bom Levinho também Vamos lá Viseira muito boa Bem rígida, ó Rígida, anti-risco, tal Com pinlock A viseirinha dupla aqui, ó Muito bom ter isso aqui, ó Ultra positivo Na qualidade A Chilo sempre vem impressionando, galera No acabamento Deixa eu tirar Aqui vem aqueles selinhos de adesivo, né? De tipo sanguíneo Essas coisas Manual Outros selinhos aqui do capacete Ela Me impressiona na qualidade interna Olha isso, galera Não sei se dá pra ver direitinho aí Mas a qualidade interna do capacete É muito boa Muito boa mesmo O material de qualidade, ó Não usa só espuma Aqui usa também uma espécie de Como se fosse um couro, sabe? Um luminoso aqui também Pelo que eu tô vendo, ó Então Sua postura geralmente é assim Na moto, né? Virado pra frente Então duas Dois pontos refletivos aqui Um outro positivo também pra isso, ó Um material legal Que você Esse material mais rígido, pessoal É pra poder você tá botando o capacete Em alguma superfície Tá vendo? E não tá Rasgando o tecido Então Eles usam um material mais forte aqui, ó Muito show isso também Engatezinho Aqueles engates rápido, né? Show também Ajuda no transo Bem fechadinho aqui o capacete Caramba Show, viu? Vou até botar na cabeça agora Muito Muito bom Show de bola o capacete Do tamanho correto, ó Capacete que não fica folgado Na sua cabeça Acomodou muito bem aqui dentro Não tô sentindo Ponto nenhum me incomodando Realmente a qualidade interna É muito boa, pessoal Muito boa mesmo É É um material fininho, né? Que deixa Respirar bem Ele bem, ó Os forros que Não ficam tocando toda hora Na sua cabeça Não deixa quente Se torna o capacete frio Muito bom Muito bonito, ó Que molinho Removível também Todos os forros são removidos pra lavar Show de bola Gostei pra caramba Ele é fosco, ó Com detalhes em amarelo Com detalhes em amarelo luminoso Em verde Muito top o capacete De verdade mesmo É Um detalhezinho aqui nessa entrada de ar Parece uma fibra de carbono Bem bonito isso Gostei, gostei O capacete é top Incomoda muito bem Incomoda muito bem na cabeça Não fica encostando na boca Nem incomodando em lugares Não deve incomodar É A viseira também, ó Sai com as mãos Não precisa de ferramenta, né? Todos os forros também Sai com as mãos E são É Inserir isso com as mãos também Não dá pra você desmontar Lavar, limpar tudo Direitinho, sem problema Capacete muito top Uma marca que eu não conhecia Me conheci agora há pouco tempo Mas já tô gostando bastante É Eu já vejo Bem distinto, assim A diferença Do capacete de entrada deles Que é esse estilo aqui Pra esse daqui A diferença já é bem grande O casco é É diferente Se vocês olharem direitinho O casco é diferente É Tem vários componentes Que são diferentes A qualidade interna Desse de entrada É muito bom Mas esse daqui Ganha dele, né? Ganha dele É superior Os forros internos E tal Também É Mais ou menos O dobro do preço, né? Quase Então é É o segundo capacete Da linha É o capacete intermediário Da linha Eles tem também Modelo pista Modelo off-road Os off-road são lindos Então é isso Capacete pra vocês Tô dando mais uma opção aí SH600 Elite Mais uma opção aí No mercado A gente sabe que tem muita marca Muito capacete E aqui É mais um Uma marca que vale a pena Confiar Uma marca muito boa Tô gostando É o capacete que eu uso aqui No meu dia a dia É esse Que agora Eu vou tá trocando por esse Vou tá usando esse Vou tá usando esse agora Puxamento por conta Dessa vers... Eita Vers... 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 Versatilidade Dele Que é você ter a viselinha aberta Aqui Levando o ventinho no rosto E o óculos Escuro Muito bom isso aqui Achei super legal Então é isso aí Um capacete muito show A gente vê que Realmente é muito bem acabado Muito bem feito Show de bola Aprovado pelo DOT Selo de segurança Então é um capacete Com certificação Capacete com selo de metro Ó Como vocês podem ver aí É isso aí ó Tá dizendo aqui Mais algum Homologado DOT É... Eu disse Sabe... Proteção UV Pinlock Tudo que eu já falei Pra vocês Então show de bola Fica por aqui o vídeo Tiro Top de verdade